Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai estar fazendo o review do NX8 Pra quem não viu no último vídeo a gente fez o unboxing, a gente viu ali as primeiras impressões né Desse relógio incrível, eu gostei bastante dele, o acabamento, então se você não assistiu eu recomendo muito que você assista esse vídeo tá E nesse vídeo a gente vai estar fazendo ali o review completo, mostrando ali detalhadamente todos os detalhes dele, todas as funções E fica até o final desse vídeo porque a gente vai estar fazendo aqui um comparativo de sensores né Vou estar colocando no meu braço o meu Apple Watch e o NX8 pra gente estar fazendo ali um comparativo Ver se realmente ele está fazendo essa medição de forma correta, porque não é novidade pra ninguém O Apple Watch ele sim é referência de mercado, então é por isso que a gente está sempre comparando ali com os sensores do Apple Watch Porque sim é um sensor de qualidade tá Então fica até o final desse vídeo que você vai ver em primeira mão a qualidade desses sensores tá bom E se você gostou da ideia desse vídeo deixa um like e isso motiva muito a gente a estar trazendo mais conteúdo aqui pra vocês Também comenta aqui embaixo o que você achou, o que você não gostou desse relógio A opinião de vocês é muito importante aqui pra gente e ative o sininho né Porque sempre quando a gente colocar um conteúdo novo aqui, você vai estar recebendo em primeira mão E caso você queira estar adquirindo esse relógio, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo O link do nosso grupo, lá a gente coloca ali todos os links dos produtos que nós estamos anunciando aqui no canal Então se você não quer perder nenhuma promoção, quer ter acesso a produtos de qualidade com fornecedores de confiança Acesse o nosso link aqui embaixo Ah e antes da gente começar aqui o review pessoal, gostaria de deixar claro aqui que a gente não foi taxado quando adquiriu esse relógio tá Isso não quer dizer que você não vai ser taxado, a gente só fala aqui o que realmente aconteceu com a gente, a nossa experiência tá bom Então caso você queira estar adquirindo o relógio, tenha em mente que você pode sim ser taxado ou não tá bom Então bora lá pro review Bom então estamos aqui com ele pessoal, esse aqui é o NX8 No vídeo anterior a gente mostrou a caixinha dele, tudo certinho Então caso você queira ver a caixinha, não vou estar mostrando esse vídeo senão ele vai ficar muito longo tá bom Mas é só voltar num vídeo ali pra você tá assistindo Ele tá aqui com 20% de bateria pessoal, como vocês podem ver aqui na parte de baixo Porém a bateria dele, eu fiz os testes aqui, ela é uma bateria que durou bastante tá Eu lembro que eu carreguei ele numa sexta-feira e no sábado eu comecei a utilizar ele Na outra sexta ele tava ainda com 20% de bateria tá Uma carga total eu acredito que dê pra estar utilizando tranquilo durante uma semana Eu utilizei ele aí recebendo mensagem e tudo mais né, utilizando ele de vez em quando Então acredito que você consegue utilizar tranquilo aí pro seu dia a dia né Com aquela função de erguer o pulso e tá olhando a hora também, que isso consome a bateria Vai estar utilizando tranquilo aí pelo menos por uma semana É uma bateria de 400mAh tá, então é uma bateria que na minha opinião é excelente né Uma vez que eu tenho o Apple Watch aqui eu tenho que tá carregando ele todo dia Então não tem nem que comparar né, realmente dura bastante a bateria dele Em relação a ser prova d'água pessoal, ele não é prova d'água tá Ele tem aquela proteção IP67, que no caso aguenta somente alguns respingos A gente não recomenda tá utilizando relógio assim mais em conta né Pra tá molhando, por exemplo utilizar ali pra entrar na piscina ou tomar banho com ele A gente não recomenda, mas pegar uma chuva ali ou vai utilizar ali próximo da pia Vai lavar uma louça e acaba molhando, é tranquilo tá Isso aí vai tá aguentando sem problema nenhum E dá só uma olhada no acabamento dele tá pessoal Aqui nós temos aqui um botão lateral que é de coroa tá Então ele tem funções também, sempre que você clica ele acende a tela Ele tem a função giratória, então sempre que você girar ele aqui ó No caso da watch face inicial, se vai girando ele vai trocando as watch faces tá bom Como vocês já viram ali, apareceu uma foto minha, da minha esposa, da minha filhinha Então sim, dá pra colocar a foto da galeria do seu celular A gente vai tá mostrando isso daqui a pouco ali no aplicativo Então caso você queira tá utilizando dessa forma, você pode pôr uma foto sua E ele é muito bonito né, tem bastante opção no aplicativo, eu vou mostrar depois Vocês vão ver lá uma infinidade de opções pra vocês estarem utilizando tá bom E olha só que acabamento bonito pessoal Aqui na lateral nós temos o botão power tá Que a gente geralmente utiliza ali já pra ligar ele quando você receber ele em casa Pra ligar ele pela primeira vez, você clica nesse botão e fica pressionando que ele vai ligar tá bom Ou sempre quando você quer acender a tela pra ver a hora, caso ele não acenda Você clica e ele acende Aqui embaixo tem a opção esporte tá Então a gente clicando aqui, ele vai abrir todas as opções esporte até pra adiantar Já vou mostrar pra vocês aqui Como ele é um relógio mais esportivo, então ele tem essas opções né, de caminhada, corrida, escalada, ciclismo, basquete, natação, badminton e futebol Bom, ainda falando de acabamento tá pessoal, girando aqui embaixo nós temos o sensor dele tá Aqui os sensores Ele também aqui tem o carregador magnético Eu não tô com o cabinho aqui perto, mas no vídeo anterior eu mostrei né, conectando nele aqui A conexão dele aqui é bem boa tá, você coloca ali o imã bem forte tá bom E tem uma pulseira aqui, bastante confortável tá, eu utilizei ele por vários dias aí E é uma pulseira bastante confortável tá pessoal Eu até costumo falar que esse é um estilo de relógio que eu gosto, porém eu achei ele um pouco grande demais tá bom Mais pra frente eu vou tá colocando ele no pulso, vocês vão tá vendo tá bom Vou tá comparando aqui junto com o meu Apple Watch a parte de sensor mais pra frente no vídeo Aí vocês vão ver no pulso ele como que vai ficar Mas ele assim, em questão de acabamento, eu achei ele muito bonito tá Como vocês podem ver aqui ó, aproximar mais aqui pra vocês estarem dando uma olhadinha Ele tem um acabamento muito bem feito ó, muito bom Eu gostei bastante, aqui nós temos aqui o alto-falante na lateral né E é bem bonito, eu gostei bastante das watch faces dele Daqui a pouco a gente vai tá vendo aqui no aplicativo também Outra coisa interessante dele é que ele tem touchscreen Então quando você seleciona aqui ó, arrasta, ele parece um menu sobreposto Tem várias funções que a gente vai tá vendo agora, começando por esse menu sobreposto, já que eu falei Ele já tem aqui a informação de hora, data aqui do lado esquerdo Tem o clima, aqui também tem um telefoninho caso você queira tá fazendo ligação através dele E aqui ele sempre vai tá puxando o ícone das últimas funções que você utilizou Ou das funções que você mais utiliza tá Então sempre por exemplo que você acessa bastante o modo esporte Ele vai tá puxando aqui automaticamente o modo esporte Porque é uma função que você utiliza bastante E assim por diante tá bom Então esse menu sobreposto é isso Arrastando de cima pra baixo aqui agora, nós temos várias outras funções Na parte central aqui ele mostra o nível da bateria Mostra se tá conectado aqui o bluetooth Tem a parte de horário aqui também E aqui tem várias funções tá Tem o modo soneca aqui que é essa lua que você pode tá utilizando Essa bateriazinha aqui seria o modo de economia de bateria Então você pode tá acionando ele Ele vai tá configurando o relógio aqui pra tá economizando bateria Tem esse solzinho aqui em cima que seria o brilho da tela tá Então se você clica aqui ele vai tá aparecendo Eu sempre deixei o brilho da tela dessa forma Se você deixar ele estourado aqui no máximo Provavelmente ele não vai durar uma semana como eu falei Então você tem que deixar aqui ele mais no mediano Que eu acredito que seja o essencial já tá Aí você clica no botão coroa e ele vai voltar pro watchface principal A gente arrasta de cima pra baixo e volta nesse menu Aí tem aqui a parte de configuração que é nessa engrenagenzinha Aqui vai ter várias outras configurações que a gente vai tá vendo daqui a pouco Caso você opte pra tá voltando na última tela que você tava E não queira clicar o botão coroa aqui pra ir pro watchface principal Você só arrasta da esquerda pra direita Então da esquerda pra direita eu volto nesse menu que eu estava Aqui tem o celularzinho pra conectar o bluetooth Porém ele tá desconectado Eu vou conectar ele daqui a pouquinho Tem esse izinho aqui que seria as informações do relógio né As configurações dele Então aqui tem todas as informações Esse pincelzinho aqui seria o estilo do menu tá Que no caso aqui a gente já tá selecionado o estilo 3 Mas você tem 4 estilos aqui que você pode tá utilizando Esse primeiro aqui Vou mostrar um de cada vez pra você Esse estilo 1 é esse estilo aqui que mostra 6 ícones de cada vez Na verdade mostra até mais Porém ele corta um pouco aqui Então você vai rolando aqui e ele vai subindo Voltando lá nas outras opções Nós temos aqui o estilo 2 O estilo 2 já é o menu lista Pode ver que a gente vai girando aqui O botão coroa ele vai mudando os menus Aí no estilo 3 nós temos aqui um giratório né Ele aí fica girando e vai passando os ícones pro lado E o nome da função fica aqui embaixo Só ir girando E o estilo 4 também é giratório Pode ver que é bem legal ó Você vai girando aqui E o modo que você tá selecionado É o de baixo Aparece no meio também Você pode tá clicando aqui pra tá acessando Ele não tá acessando aqui os meus contatos Porque o Bluetooth não tá conectado né Mas daqui a pouco eu vou tá conectando E nessa função era isso tá Agora da direita pra esquerda Aqui nós temos uma métrica né Resumida das calorias que você gastou no dia Dos passos Hoje como eu não utilizei ele Ele não tá marcando nada aqui Mas quando eu tô utilizando ele O sensor ativa E ele fica ali automaticamente Já mostrando em tempo real né O que você já consumiu de caloria ali De passo O quanto de passo você já deu É bem interessante essa função E de baixo pra cima são as mensagens tá Então aqui você tem uma notificação né Com texto inclusive Uma caixa alta É fácil de ler né Ele tem uma tela grande Então isso possibilita né Ele estarem deixando aqui um texto um pouco maior Então tudo isso aqui são funções pro seu dia a dia Que acaba até facilitando né Caso você queira tá recebendo uma mensagem Você pode tá vendo aqui a mensagem Rastrando simplesmente de baixo pra cima Então vamos mostrar aqui todos os menus A gente clicando aqui no botão coroa Ele vai abrir a lista aqui No caso tá o modo lista Que eu coloquei pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês Tem o discard Aqui você clica pra fazer uma ligação Então aqui você coloca o número de contato E clica no verdinho Ele vai tá efetuando uma ligação Inclusive você consegue falar E escutar né Através do seu smartwatch Porque aqui do lado Ele tem o alto-falante E o microfone Então inclusive o som dele é bem alto tá pessoal Você consegue configurar também o volume e tudo mais Mas do jeito que já veio configurado É muito bom Bem prático pra tá utilizando Aqui tem os contatos frequentes tá Pra mim não vai aparecer aqui Porque eu não adicionei nenhuma Você pode tá adicionando ali Pra tá facilitando o seu dia a dia Aqui tem a lista de contatos tá Ele vai tá puxando automaticamente A tua lista do telefone Porém você tem que tá com o bluetooth ativado Eu não tô com ele ativado aqui Por isso que ele não vai aparecer Mas você consegue fazer isso com ele também Histórico de chamada Toda ligação que você fez ali Vai tá aparecendo um histórico Pra você tá acompanhando Assistente de voz aqui É pra você que quiser ativar a Siri No seu celular tá Eu não vou clicar aqui Porque vai tá ativando a Siri Vai tá parando de gravar Eu tô utilizando o celular Pra gravar aqui pra vocês Aqui na parte de dados Aqui é lá que eu já mostrei pra vocês Que traz aqui em tempo real A caloria Que você já gastou os passos Tudo mais Desportes seriam os esportes Que a gente já viu né Mas eu mostro de novo pra vocês Seria caminhada Corrida Escalada Ciclismo Basquete Natação Badminton Futebol Então tem todas essas funções de esporte Pra você tá utilizando ele Registro de treinos Tudo que você fazer E quiser registrar Ele vai ficar nessa opção Frequência cardíaca É a medição de batimentos cardíacos Que a gente vai tá testando Daqui a pouquinho Sono Seria o modo sono Pra você tá ativando E ele não ficar No caso Acionando ali Enquanto você tá dormindo né Não tá recebendo notificação Fazendo barulho Pra não tá atrapalhando você Enquanto você dorme Pressão arterial Você também consegue Fazer essa medição Oxigenação do sangue Notificações é a aba de mensagens ali Que tem aquela parte Do menu principal Que você consegue Arrastar de baixo pra cima Pra tá acessando Clima também tá de fácil acesso aqui Pra você conseguir ver O clima na sua cidade Em tempo real Aqui em feminino Seria pras mulheres né Que querem controlar ali Acompanhar os ciclos menstruais Músicas aqui Você consegue fazer acompanhamento Pra tá mudando a música Na sua playlist Então você não consegue Ouvir a música Através do seu smartwatch Mas você consegue Fazer a mudança aqui Então caso você esteja Utilizando ali Fone de ouvido Com o seu celular junto Aqui no seu smartwatch Você consegue pausar Pular a música E tudo mais Tá bom Treino respiratório Seria aquelas pausas Pra você tá fazendo No seu dia a dia né Que todo smartwatch tem Cronômetro Seria ali pra você Tá utilizando o cronômetro Não tem segredo Tem o temporizador aqui Caso você queira Tá utilizando também Tem a opção aqui De um minuto Três minutos Cinco minutos Dez minutos Vinte minutos Trinta minutos Uma hora Duas horas E você pode adicionar mais Caso você queira Alarme seria aqui O despertador Jogos Vamos ver esses jogos Aqui Eu falei que ia mostrar Pra vocês Eu não vi essa parte De jogos Porque eu deixei Pra ver aqui Com vocês Então vamos abrir aqui 2048 o nome do jogo Vamos ver como que funciona Eu sinceramente Não entendi esse jogo Tem que ficar arrastando Os quadradinhos Pro lado Daí eles vão somando Ah enfim pessoal Se alguém conhece Esse joguinho Me diga nos comentários Como que funciona Eu acho que vai jogando E somando né Conforme vai encostando As pecinhas Enfim É um joguinho Caso você queira finalizar O jogo pessoal Você clica nesse botão De power Porque eu tava clicando Aqui no botão coroa Ele não saia Aí você clica Ele não sai Você clica no power Ele aparece Se eu quero continuar Reiniciar Ou sair Eu clico sair E aqui clico no verdinho Ele sai Slider unlock Vamos ver O que tem que fazer Com isso aqui Eu não entendi É um quadradinho É eu não entendi Esse joguinho também Pessoal Só consegui arrastar Esse quadradinho Pro lado aqui Se alguém souber também Diga aí nos comentários Porque eu fiquei curioso Agora Então esse é o joguinho Eu não entendi muito bem Mas enfim Tem esses dois joguinhos Essas duas opções Aí tem calendário Que é muito útil Nosso dia a dia também Calculadora Nem você sabe Porque isso aí É muito óbvio Calendário Calculador Todo mundo já conhece Encontrar tela móvel Caso você queira encontrar Aqui o teu celular Que está apareado Você clica nessa opção Ele vai emitir um alarme Com o celular ali Você vai conseguir encontrar Tem bússola Câmera A câmera seria aquela função Para você conseguir disparar A foto aqui Através desse smartwatch Então a foto vai ser tirada Do seu celular Mas você consegue acionar A câmera por aqui E a aba de configuração Configuração aqui Tem a configuração de tela Então aqui você consegue Controlar o brilho da tela Que é lá que eu já mostrei Para vocês Tempo de iluminação Aqui está 30 segundos Mas você não precisa Deixar em 30 segundos Pode deixar por exemplo 5 ou 10 segundos aqui Porque é só o tempo Que você está vendo a hora Por exemplo Eu estou deixando no 30 aqui Porque eu estou explicando Aqui para vocês Então eu preciso Que ela fique bem acesa Bastante tempo Tempo de tela acesa É quando você precisa ver a hora Você gira o pulso Para ver a hora Ele vai ficar por esse tempo aceso Então aqui está 5 segundos Voltando aqui nas configurações Nós temos a bateria Aqui ele vai estar mostrando O nível da bateria E caso você queira ativar Aqui o modo de economia De energia Você pode estar ativando Por aqui Eu não vou ativar Aqui temos o modo de vibração Aqui na vibração Você consegue colocar A intensidade dela Ou caso você queira Também pode desativar Ele já vem com a vibração forte Inclusive ela é bem forte Caso você queira economizar Mais bateria Você coloca aqui Vibração fraca Que ele já é mais que suficiente Para caso você receba Uma notificação Uma ligação Você já vai sentir Talvez para acordar Você precisa dessa mais forte Porque dependendo do sono Ali precisa ser uma mais forte Para você estar acordando É claro que você vai depender De cada um Seria o caso de você testar E caso você queira tirar a vibração Você seleciona essa primeira opção Mas eu vou deixar Essa vibração fraca E também tem aqui A parte de idioma Caso você queira Selecionando outro idioma Mas o português aqui Para nós já é mais que suficiente Já está selecionado aqui É o que eu deixei Então basicamente é isso pessoal Deixa eu estar mostrando agora aqui No aplicativo Como que está lá Vou mostrar algumas funções E também como você consegue Mudar aqui A sua watch face Com uma foto da sua galeria Tá bom pessoal Então bora lá para o aplicativo Aqui no aplicativo pessoal Como vocês podem ver Nessa parte inicial Vai mostrar aqui as métricas Mas como eu não fiz Nenhuma utilização dele hoje Não está aparecendo nada Mas eu vou estar deixando Aqui na tela para vocês pessoal A marcação do Apple Watch E do NX8 Eu utilizei eles Pelo mesmo período Para estar vendo Se eles iam marcar direitinho Ali a questão de passos Tudo mais Dá uma olhadinha aí É um comparativo que eu fiz Nessa parte de passos Mas pode ver que já teve Uma alteraçãozinha Não foi igual ali A marcação Mas como vocês podem ver É o que apareceu para mim Tá bom E aqui no aplicativo Tem essa opção aqui De dispositivo A gente clica aqui E vai estar aparecendo aqui Logo aqui em cima Para a gente O nível da bateria Tem notificações e mensagens Você vai selecionando aqui O que você quer receber Ah eu quero receber Ligações e SMS Então você clica Aqui embaixo O WhatsApp está desmarcado Então caso eu queira receber Notificação do WhatsApp Eu clico Então eu vou receber Notificação do WhatsApp E assim por diante Até aqui embaixo Então são várias opções Você pode selecionar Depois nós temos o alarmes Alerta de sedentarismo Você pode configurar aqui Alerta de sedentarismo Para você estar sempre levantando Depois de um certo período Para você não ficar ali Muito sedentário Afinal de contas É um smartwatch esportivo Então ele vai estar Auticiando essa questão de saúde Alerta de beber água Você também consegue configurar Mostradores Aqui que fica pessoal As watch faces Tá bom Então clicando aqui Pode ver Ele vai estar carregando Aqui só um pouquinho Ele demora um pouquinho Para carregar Porque é muita watch face Tá pessoal Então paciência Porque vale a pena Vocês vão ver a quantidade Que tem aqui Eu sinceramente Fiquei de cara Então dá só uma olhada Pessoal Tá vendo essa primeira opção Aqui verdinha Do lado esquerdo No alto Tá vendo Tem um lapisinho ali Essa aqui é a opção Que você vai escolher Para estar colocando Uma foto da tua galeria Então você clica aqui Ele vai estar aparecendo Pode ver que eu já testei Outras também Aí você só seleciona Nesse mais Aqui Ele vai estar redirecionando Você para a tua galeria Você seleciona E vai estar puxando Para cá Para o aplicativo Para você colocar Então é bem simples Aí a partir do momento Que está aqui no aplicativo Você clica em cima dela Que ele vai atualizar Diretamente ali No smartwatch Tá bom Então voltando aqui Então voltando aqui Veja a quantidade De watch face Pessoal Eu calculei assim Mais ou menos Um mais 100 Para vocês verem Olha quanto Tem para todos os gostos É só escolher aqui Caso você queira Vamos estar Trocando aqui Uma só para vocês verem Colocar aqui Uma diferente Só para a gente testar Essa aqui do planeta É só clicar em Sincronizar mostrador Ah não vou conseguir Por agora Porque a bateria Do smartwatch Está muito baixa Infelizmente Não vou conseguir colocar Mas basicamente É você selecionar Essa opção aqui De sincronizar mostrador Que ele já vai começar A carregar aqui E automaticamente Vai aparecer no smartwatch Tá bom pessoal É só fazer isso Que não tem erro Aí voltando aqui Nós temos mostrador local Aqui são as opções Que tem dentro do smartwatch E aquela verdinha aqui Que eu falei para vocês Que vocês selecionam Para ele estar substituindo Por uma do aplicativo Aqui tá bom Tá demorando um pouquinho Para carregar aqui Tá um pouco lento Mas é por conta Da quantidade de watch face Eu acredito Ó está carregando Enfim Vou voltar aqui Aí o que eu gosto Desse aplicativo É o seguinte pessoal Tá vendo essa opção aqui Em puje desportivo Seria mais opções de esporte Então fora aquelas opções De esporte Que tem no smartwatch Aqui você consegue selecionar Muito mais opções Clicando aqui Pode ver ó Aparece aqui Todos os esportes Tá? Tem dança Luta Equipamentos Bolas Água Deslizamento Cintura Casual Tudo isso aqui São opções de esporte Então pode ver aqui Do lado direito Que vai começar a aparecer Ó tem Rock de gelo Corrida ao ar livre Montanismo Badminton Yoga Baseball Rugby Golf Softball Pilates Hacketball Não sei nem O que é isso aqui Pescaria Tem até pescaria Aeróbica Que é só selecionar aqui Pra você estar utilizando Essa função Box Handeball Pra você ver Quantas funções Que tem aí pessoal Olha isso Tudo opções Você pode estar utilizando Aí no seu smartwatch Pode ver que ele está Carregando aqui as imagens Até esse que ar tem Ele demora um pouquinho Pra carregar Mas olha que bacana Agora volta aqui Na flechinha Vamos à sequência Notificação climática Caso você queira Estar selecionando Essa opção Você ativa ela aqui Aqui tem os jogos Que a gente viu Ali dentro do smartwatch Caso você queira Estar utilizando aqui No aplicativo Você seleciona Aquele jogo 2048 Que eu não entendi nada E aquele outro joguinho Também que eu não entendi nada Os bloquinhos Mas caso você queira Estar pra utilizar Aqui também no aplicativo Acender a tela Com o movimento do punha Que você consegue ativar E desativar E você também consegue Programar aqui Um horário determinado Pra você conseguir Fazer essa função Isso aqui é bom Porque caso você queira Desativar por exemplo Eu coloquei 22 horas Então depois das 22 horas Quando eu for dormir Ele não vai ficar acendendo Quando eu movimentar o pulso Isso é muito ruim Não incomoda Mas se você está dormindo Vai virar o braço Para não acender a tela Na tua cara Não ter atrapalho No sono Isso aqui é muito importante Recomendo você estar fazendo também Melhorar a medição Dos batimentos cardíacos Eu vou deixar ativado aqui Porque a gente vai fazer Um teste daqui a pouco Ele tem que estar Bem certinho Configurado Monitoramento de saúde Automático Aqui você também pode ativar Para deixar ele automático Caso você queira Procurar relógio Então esse aqui é o aplicativo Caso você perder o seu relógio Você clica aqui E ele vai estar vibrando Ele está vibrando ali na mesa agora Isso é para você estar procurando ele Preferências de uso Mão esquerda Mão direita Isso aqui é só para você configurar Porque isso provavelmente Vai estar interferindo Alguma coisa na medição Formato da hora 24 horas Eu deixei Mas caso você queira Você pode estar deixando 12 horas Daí ele vai estar aparecendo ali A EMPM Que no caso seria Antes de meio dia E pós meio dia Que ele vai estar fazendo Essa conversão Contatos favoritos Você consegue configurar aqui Agite para fotografar Isso aqui é uma opção interessante Caso você esteja com ele no pulso Você queira fazer ali um movimento Para tirar uma foto Com o seu celular Só balança o pulso E ele acaba tirando a foto A versão aqui do hardware Restauração do padrão fábrica Caso você queira estar fazendo aqui E desconectar do aplicativo Aqui na opção eu Aqui embaixo Vai aparecer aqui O seu ID do aplicativo Também vai ter objetivo diário Que você pode estipular uma meta Unidade de medida Que você pode selecionar Quilo, libras, graus Celsius Ou graus Fahrenheit Não sei como que fala isso aqui Mas você pode estar selecionando também Aqui na parte de peso Você pode colocar Pes ou milhas Quilômetros ou metros Eu deixei metros e quilômetros Aqui que é o que a gente utiliza mais Perguntas frequentes Aqui é bom você estar acessando Caso você tenha alguma dúvida Então as principais dúvidas De quem acessou o aplicativo E teve Você pode estar encontrando aqui Ou também deixar Um comentário logo aqui embaixo Nessa aba amarela Aqui você pode comentar E dar a sua sugestão A sua recomendação do aplicativo Esse Apple Health Seria para você configurar aqui Junto com o Apple Saúde Caso você tenha ali o Apple Saúde Você pode estar configurando junto aqui E também as configurações Aqui seriam as configurações de conta Aqui no sobre Seriam as configurações do smartwatch Que a gente também viu ali dentro dele E sair Caso você queira estar saindo do aplicativo Então basicamente Esse aqui é o aplicativo Não tem segredo nenhum Ele tem bastante informação importante Para você estar utilizando No seu dia a dia Que inclusive Como ele se trata em um smartwatch Destinado para atividade física Então ele é um smartwatch Que vai estar contribuindo Com todas essas configurações Que você pode e deve Estar configurando Caso você queira Um relógio para atividade física Então essas aqui São as configurações do aplicativo Bom e agora A gente vai estar fazendo aqui Os testes de sensor Porque a gente quer ver Se realmente funciona direitinho O sensor dele E vamos estar comparando aqui Com o sensor do Apple Watch Bora lá Bom então bora estar fazendo aqui O teste de sensor Tá pessoal Vou tentar posicionar melhor A câmera aqui Para vocês verem Mas eu coloquei um em cada pulso Pode ver O smartwatch aqui Do NX8 Tá no meu braço esquerdo E o Apple Watch No braço direito Estão bem ajustados os dois Vou estar colocando aqui agora Para fazer a medição Frequência cardíaca No NX8 Frequência cardíaca aqui No Apple Watch E começou a medição Vou tentar colocar aqui Um do ladinho do outro Para vocês verem Tá medindo NX8 já apareceu 70 batimentos Por minuto Apple Watch Apareceu 78 Tá aproximando agora 76 com 76 74 Você viu que tá bem próximo Ele oscila para cima e para baixo Mas são braços diferentes Então é aceitável Agora ficou igual 75 É gostei bastante O sensor dele é bem apurado mesmo Coloquei aqui Bem justo no braço Para ele fazer a medição Da forma bem correta Já parou ali de medir No NX8 Já vibrou Ficou fixo no 79 E o Apple Watch aqui Ficou variando ali No 72 71 Agora caiu um pouco mais Realmente Tá bem aprovado Tá pessoal Ó para quem queria ver No pulso Como que ele fica Tá É Gostei bastante Da medição dele E é um smartwatch Que tá aprovado Eu gostei bastante Então para atividade física Eu investiria nele Por conta principalmente Do sensor Como você viu ali Mediu direitinho né E tem todas as opções ali De watch face Que eu acho bem bacana Então você acaba nem enjoando De watch face né Você pode tá trocando ali Direto Caso você queira Então É um smartwatch bem bonito Bem bacana E bastante funcional Ó o tamanho dele Em relação aqui Meu Apple Watch Meu Apple Watch é Com Tela de 4mm Tá Então é mais ou menos Essa diferença Eu particularmente gosto De relógio mais compacto Menor tá Mas para quem gosta Desse relógio mais esportivo Puxa um pouco para o militar Por conta desse Desse azul marinho Assim É bacana né Tem gente que gosta Então Super indicado E aí pessoal Censor aprovado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso vocês queiram Mais algum teste Só deixar aqui nos comentários E também a opinião de vocês É muito importante Para a gente saber Se vocês estão gostando Desse estilo de vídeo Tá Isso é importante Para estar motivando a gente A trazer mais conteúdo Aí para vocês Então fiquem aí Com imagens dele A gente gostou bastante E recomendando Se vocês quiserem Estar acessando ali O link dele Primeiro acesse O nosso link Aqui na descrição Do nosso grupo De promoções Não esqueça Acompanhe a gente lá A gente vai estar colocando Bastante conteúdo lá Em relação A produto de qualidade Fornecedor de segurança Inclusive O link do NX8 Aqui para vocês Estarem adquirindo Tá bom pessoal Um abraço para vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau tchau E até o próximo vídeo